E agora, conforme anunciado, a gente vai bater um papo com o vereador Wagner Tenório. Muitas pessoas podem não conhecer Wagner Tenório, porque ele é mais conhecido como Silverado. Aí sim, muitas pessoas conhecem. É o nosso entrevistado do dia também. Bom dia, Silverado. Seja bem-vindo. Olá, Cristina. Bom dia. Bom dia a todos. Essa menina fala bonito demais, né? Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da RCN. Pra mim é um privilégio estar aqui nessa manhã de terça-feira, né? Com vocês e com todos os ouvintes, todos os servidores aqui da rádio, dessa emissora. Eu achei, vou te falar a verdade, eu achei que você nem me convidava pra vir aqui, não. Todos são sempre convidados. É que você tá com a agenda lotada, né? Tá difícil conseguir um espaço na sua agenda. Mas vamos lá, Silverado. A gente tem aberto, inclusive, espaço, conversando com vários vereadores pra que cada um, claro, possa falar um pouquinho do seu trabalho, pra que a população possa conhecer o que cada vereador tem feito em Três Lagos. E hoje chegou a vez da gente conversar com o Silverado. A gente sabe, Silverado, que você tem um trabalho muito forte, inclusive, na zona rural. Tem solicitado aí várias indicações, né? Tem cobrado, inclusive, investimentos. E na semana passada, inclusive, você esteve com o prefeito Ângelo Guerreiro visitando a MS 320. E ali, inclusive, o governo do estado anunciou a licitação de trecho dessa MS. A gente sabe da importância desta rodovia para os pequenos produtores, enfim, pra quem mora na zona rural, né? Sim, Ana. Esses dias atrás, nós estivemos na MS 320, acompanhando o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. É uma MS que tem apenas 16 quilômetros de asfalto, apenas, né? Ela que sai aqui da 158, interligando a 377, a saída lá do Veracruz, ali, que dá acesso à clara inocência, né? Estivemos ali, semana passada, com o prefeito, olhando ali, na verdade, o secretário de infraestrutura do nosso estado, o Riddle, já autorizou, já sentou no edital, né? São três etapas de 33KM, né? E vai estar beneficiando ali os rancheiros aqui próximos da nossa cidade, todos os sitiantes, moradores ali, pecuaristas, facilitando um pouco mais aquele acesso, né? É verdade? Claramente que nós queríamos que fosse toda pavimentada, né? Mas não, vai ser 33KM, né? Então, a gente já ajuda, né? Já é uma grande leva, né? Então... Mas apesar que o governo do estado disse que vai ser feita em etapas, né? A pavimentação, né? Sim, são etapas, são três etapas de 33KM. É uma rodovia importante, mas ainda na zona rural, Silveirato, qual que é a situação? A gente tem visto a prefeitura, inclusive, construindo pontes, ainda precisa ser feita muita melhoria nas estradas, qual é a situação hoje? Você continua acompanhando a situação das estradas, enfim, essa questão da zona rural? Sim, Ana, sim. Claramente não é só a zona rural, né? Todas, aqui em Três Lagoas também. Na verdade, graças a Deus, quando nós pegamos a gestão, pegamos bem sucateada o DOS, né? Onde fica os maquinários ali da prefeitura. Então, mas graças a Deus, hoje nós temos bastante maquinários, né? Graças a Deus, toda a via ali, porque querendo ou não, Ana, muitos não sabem, mas a maior área de estradas vicinais do Mato Grosso do Sul é Três Lagoas, né? É grande ela, é uma extensão enorme. Então, mas hoje, graças a Deus, está bem elevada, está bem, as estradas, está um tapete, podemos falar, né? Todos, não é somente eu que o Silveirato está falando. Na verdade, são as próprias pessoas que trafegam naquele lugar, naquela região ali. Arapuá, Garcia, lá no Criolim, enfim, Garcia ali, toda a região ali, estão todas, são todos patrulados, pontes reformadas. Agora o prefeito vai estar fazendo várias pontes também de concreto. Então, isso é gratificante, né? Isso não é mérito somente do prefeito, do Silveirato. Não, isso é mérito de todos nós, não é verdade? Todos nós pagamos impostos. Então, nada mais justo o reconhecimento à nossa população treslagoense. Silveirato, falando de outro assunto agora, da área da educação, você, inclusive, participou de uma reunião com o prefeito e com uma empresa de Três Lagoas, esteve solicitando a construção de uma nova creche, um novo centro de educação infantil para o bairro Santa Luzia. E isso vai acontecer, conforme disse o prefeito, né? Um novo CI será construído? Sim, vai ser construído. Na verdade, o prefeito já vem lutando ali, né? Vai estar beneficiando toda aquela região ali, porque nós precisamos, né, Ana? Vai aumentando as crianças, na verdade. Então, vai ser construído sim, o Guerreiro já está organizando para estar construindo isso aí, né? Nós sabemos que é demoroso, né? Não é do dia para a noite. Você vai no mercado comprar um pacote de arroz e um pacote de feijão, você tem que ficar na fila, demorado. Ainda mais quando se fala órgão público, não é verdade? Mas estamos correndo atrás, graças a Deus. Vai dar tudo certo, as lagoas merecem. Isso foi por uma indicação sua, inclusive, você esteve conversando com o proprietário dessa empresa, dessa incorporadora, e vai ser um recurso destinado por essa empresa? Sim, sim, exatamente. Estivemos conversando. Na verdade, Ana, vai ser uma academia ar livre, uma praça, lá no Jardim Vila Verde. Nessa empresa. Nessa empresa. Então, o Jardim Vila Verde vai ser beneficiado ali. Quero mandar um abraço ali, que eu sou morador daquela região ali, né? E é difícil, Ana, para mim. É, eu vou falar para você, não é fácil não, ainda mais quando você mora no bairro. Claramente, eu queria ser o melhor vereador. Quem não quer ser? Você quer ser o melhor radialista, melhor jornalista? A gente tem que lutar dias após dias para a gente estar conseguindo. Então, eu sou morador ali daquele bairro Vila Verde ali, Maristela, Flamboyant, Jardim Rodrigo. Eu sou daquela região ali, entendeu? Então, quero já mandar um abraço para todos os moradores, todos os meus vizinhos, que tenham um pouco de paciência. Mas, ontem mesmo, conversando com o morador e tal, ai, meu bairro, não vai ser asfaltado? Calma, vai ser asfaltado. Ah, mas já esperei 30 anos. Uma vez, senhora, mas a senhora espereu 30 anos. Nós estamos com 4 anos e meio no mandato, né? A gente quer fazer, Ana. Mas não é do dia para a noite, Três Lagos é grande, é espalhada. Agora, não adianta nada eu falar, bem categoricamente, Ana, mas não podemos falar o que as pessoas querem. A gente tem que ser verdadeiro, não é verdade? Se vai fazer o asfalto, vai fazer o asfalto. Ou não vai, por quê? Não vai fazer por isso, por isso, por isso, por isso. É porque, às vezes, as pessoas acabam cobrando. Ah, o Silverado, por exemplo, mora no tal bairro, lá não tem asfalto ainda, não tem a pracinha. Mas, na verdade, o vereador, ele não tem poder para executar. O que ele pode é pedir, é cobrar, é trabalhar em parceria com o Executivo. E é isso que vocês têm feito. Sim, claramente, estamos correndo lado a lado com o prefeito Ângelo, o prefeito está ali desdobrando para ver o que faz, daqui a um dia chega as águas, tem que parar as pavimentações, não é verdade? Então, é difícil, para você ter ideia, eu sempre uso essa frase, na rua da minha casa não tem asfalto, Ana. Se passar um asfalto, o que o povo vai falar? Porque o vereador mora ali, né? Só passou porque o vereador mora lá. Se não passa o asfalto, o que o povo fala? Não fez porque o vereador não pediu. Nem para a rua dele conseguiu asfalto, então é difícil, é complicado, mas tem que ser positivo, verdadeiro. O ano vai sair esse ano, por quê? Por causa disso, ela vai ficar brava, a pessoa vai ficar brava, no momento. Mas ela vai entender, poxa, ele não mentiu para mim, ele está sendo verdadeiro. É isso que nós precisamos, ter uma política sadia, uma política verdadeira, limpa, não é verdade? Tem que ser verdadeira com as pessoas. O que as pessoas mais cobram, por exemplo, você enquanto vereador, o que as pessoas mais pedem para você mesmo? Porque às vezes a gente sabe que tem aqueles que sabem realmente o papel do vereador, tem aqueles que conhecem, tem aqueles que acham que o vereador tem poder para fazer isso, aquilo, enfim. O que mais as pessoas têm solicitado para o senhor e que o senhor tem reivindicado ao executivo? Ah, na verdade, a parte do secretário Adriano é campeã, né? Ela é campeã de indicações. Mas, na verdade, Ana, é meio balançada ali na educação. Você mesmo viu, eu estava conversando com a secretária de educação, quero até mandar um abraço para ela agora, nesse momento que todo secretário, graças a Deus, eu tenho um alívio acesso, eu ligo, pergunto, está faltando isso, é isso, é isso na escola, é isso na saúde. E de imediato já resolve, às vezes nem precisa de indicação, não é verdade? Então, eu trabalho na conjuntura, todos de mão dada, lado a lado com o executivo. Então, mano, não tem assim, ah, é só asfalto. Logicamente, se você pegar... O grande anseio ainda da população, da comunidade, é o asfalto. Quem não vem sempre pede, né? Isso, se você for andar nos bairros, e meu asfalto? E meu asfalto é mais asfalto, né? Graças a Deus, todas as CIs e escolas estão todas reformadas, postos de saúde todos reformados. Prefeito Ângelo Guerreira, vem trabalhando, graças a Deus, parabéns, prefeito, pelo trabalho que o senhor vem fazendo, por nossa cidade. Olha quantas praças vai sair agora. Isso é gratificante. Então, ali o pessoal do Vila Verde, daqui uns dias, começou a fazer o Imperial. O Imperial lá em cima. Lá vai ter praça também, no Imperial? Vai. Vai também. É, então, na verdade, começou o Imperial. Aí, o pessoal de baixo. Ah, por que não eu? Por que que não Jardim Eldorado e Jardim Vila Verde? Calma, por quê? Porque o Imperial, Ana, não se necessita de drenagem, que é o primeiro bairro. Entendeu? Então, na verdade, a drenagem vai começar dali à frente. Entendeu? Vai começar do Imperial ali, do Comedo Imperial, descendo ali Jardim Eldorado, Violeta 1, Violeta 2, Jardim Rodrigues, Jardim Maristela, Flamboyant, Vila Verde. Ali uma drenagem. Onde vai ser jogada aquela água? Na rotatória de Campo Grande. Onde que, onde a Prefeitura já tá se organizando numa área de desapropriação ali. Muitos não sabem. Muitos não faziam asfalto. Então, o mais caro hoje, Ana, é a drenagem. Fazer o asfalto é fácil. Agora, não adianta a gente vir fazendo o asfalto e as pessoas lá debaixo do Jardim Violeta 1, Violeta 2, morreram ilhadas ali. Não adianta, né? Mas estamos trabalhando, graças a Deus. Não é fácil, viu, Ana? Você tem que matar um leão por dia. Você acha que ser vereador em Três Lagoas não é uma tarefa fácil? Não. Por quê? Não é, né, Ana? É complicado. Todos nós temos suas dificuldades ali. Não é fácil. Não é que eu estou reclamando. Eu sou muito gratificante a Deus. Primeiramente a Deus. Todos os meus amigos, todas as pessoas que confiam no nosso trabalho. Porque hoje a política, Ana, vamos ser bem sinceros e falar com você. Minha amiga. Hoje a política está muito desacreditada. Infelizmente. Hoje a política em si, minha amiga, está muito desacreditada. Mas graças a Deus eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas e as pessoas por mim. É o que eu sempre falo para você. Você colhe, Ana, aquilo que você planta. Se você plantar um pé de abacaxi, você não vai colher abóbora. Você vai colher o abacaxi. Então, se você começar a fazer um... Para você fazer seu nome, Ana, demora. Mas para você acabar com seu nome é rapidinho. Então, se você começar a fazer um trabalho ali, sendo verdadeiro com as pessoas, olha, dá uma resposta. As pessoas te ligam. Dá uma satisfação. Um sim ou não não pesa para ninguém, Ana. Mas ser verdadeiro com as pessoas. Ainda tem pessoas ainda que acreditam-se na política. E temos que acreditar. Na verdade, muitas pessoas não acreditavam em reeleição. Não acreditam em reeleição. Aí eu te pergunto, Ana, quanto tempo você está aqui na rádio? Não é verdade? Vamos trocar a Ana porque ela está com quatro anos, cinco anos? Não. Se a Ana vem fazendo um bom trabalho na rádio, ela tem que permanecer. Não é verdade? Então, não é fácil a política. Então, basta a gente ser verdadeiro com as pessoas. Olha, meu amigo, olha, meu amigo. Não vai sair a pavimentação. Não vai ser realizado por causa disso, disso, disso. A pessoa vai ficar, no momento, a pessoa vai ficar brava com você. Ah, mas eu votei em você. Talvez muitos não votaram. Mesmo assim, não estou falando de voto, né? Porque quando a gente ganha, eu tive na primeira eleição minha, eu tive 887 votos. Agora, na outra, eu tive 1.048 votos. Aumentou, né? Aumentou, né? Então, é um sinal que as pessoas estão vendo o seu trabalho. Você acreditava que você fosse ser reeleito, Silveirada? Não, né? É complicado você falar. Com todo o respeito que eu vou te falar aqui agora. Eu, por mim, não tinha eleição no ano passado. Você sabe por causa de quê? Parou tudo, minha amiga, na época da pandemia. Tudo. Adiou isso, adiou aquilo. Cirurgias, né? Parou tudo. Educação, as crianças em casa. Somente a política aqui, não. Mas não sou eu. Respeito cada um, cada um. Por que a política não parou? Eu, por mim, não teria política no ano passado. Mas, enfim, já teve, já foi, né? Está tudo se normalizando, né? Graças a Deus. Mas eu fiz um trabalho. Então, a partir do momento que você trabalha, que você corresponde com o seu eleitorado, então você fica ali, né? Você fica ali, será, será que não? Às vezes se dá uma confiança, às vezes não, no seu dia a dia. Então, na verdade, a política é uma caixinha de surpresa, né? Mas sou muito grato a Deus. Fui eleito, reeleito. Merto não só meu, com toda a minha assessoria. Quero aqui desejar agradecer toda a minha assessoria também. que esteve sempre ao meu lado, né? Eu falo que eu não tenho assessor. Eu falo que eu tenho família. E cobro eles constantemente. Mas tem um exemplo aqui. Nós somos exemplo aqui na Câmara Municipal. Não é verdade, Ana? Nós estamos aqui só de passagem. Então, vamos corresponder com um modo graduado que as pessoas lá na frente. O que mais, Silveirada? Além dessas indicações que você tem feito aí para a área da educação, enfim, vai ter uma praça ali no Vila Verde. A gente viu uma reunião que você participou. Na verdade, eu falei centro de educação infantil, mas é uma praça, viu, gente? Que vai sair ali no bairro Vila Verde. O vereador esteve conversando, inclusive, com o proprietário dessa empresa, né? Essa empresa vai ajudar com a construção dessa praça. O que mais, Silveirada? Que você destaca aí do teu trabalho? Que você entende que tem sido positivo? Que o prefeito tem atendido as suas indicações? O prefeito tem... Até nós brincamos. O Guerreira, quando foi vereador, quando foi vereador um tempo atrás, ele falou assim, agora eu estou realizando todas as minhas indicações que eu fiz. O meu prefeito é aquilo que executa, né? Mas eu falo assim, brincando. Não, não. Então, na verdade, é o seguinte, ali nós temos um... Nós fazemos um balanceio do quê? Tanto as pessoas nos procuram, tanto na área da educação, tanto na área da saúde, né? Muitas pessoas vêm até nós, é isso, é aquilo. Tanto na parte da infraestrutura, no meio ambiente. Então, essas pastas, todas, graças a Deus, eu estou envolvido. Tem passos que a gente tem mais um pouquinho de dificuldade, né? Mas conforme vai indo, a gente vamos... Vamos alencando, vamos se primordiando, para a gente alcançar algo melhor, né? Para a nossa população. Mas eu tenho só a agradecer só a todos os secretários, todos os diretores, que não é fácil. Isso é uma missão nossa que temos hoje. Estar na frente, representando a nossa população, três-lagoense. que eu acabei de falar para você, não é fácil. Todo dia, você tem que matar um leão por dia. Pois é, e às vezes as pessoas cobram, não é o que a gente estava falando. O que às vezes o vereador, ele indica, ele cobra, ele não tem papel de lá executar, isso cabe ao executivo. Claro que o executivo, muitas das vezes, acata, né? O pedido dos vereadores da Câmara, até por ser uma parceria, e por entender que determinada obra, determinado serviço é viável. Só para deixar registrado, se o vereado, a Helen Carolina, por exemplo, ela diz, bom dia, Ana, bom dia, Silveirado. E na Vila Aro, terá asfalto? Melhoria quando, né? O Jefferson Almeida, até hoje, não foi entregue uma obra lá no Jardim Eldorado. Eu não entendi qual é a obra. Ele colocou PAB? Não entendi que obra que é essa, viu, Jefferson, que você está cobrando aí no Jardim Eldorado. Ele está dizendo que já faz quatro anos e nada, né? Na verdade, o que o Jefferson está falando, se eu não me engano, é o posto de saúde ali, que é uma emenda do deputado, deputado, que onde foi, o recurso já foi. Entendeu? Mas o Guerreiro já está se organizando para estar... Para retomar essa obra. É um posto de saúde no Jardim Eldorado. Exatamente. Está parada essa obra, então. É isso. Tá. A Helen Carolina ainda dizendo, olha, precisamos de socorro na lateral do Hotel Vale do Sol, não tem iluminação, rua escura. você vê moradores aí cobrando, então, asfalto ainda na vila área e iluminação também, que é um outro problema, né? Constantemente as pessoas têm reclamado de iluminação, a gente sabe que esse serviço não está mais com o elétrico, está com o município, a prefeitura terceirizou, e aí é importante ter uma iluminação de qualidade nos bairros também, né, Severado? Sim, claro, iluminação é qualidade de vida, né, Ana? Na verdade, todos nós sabemos, não estamos colocando culpa na pandemia, somente na pandemia, a gente tem que ser bem categoricamente, falar bem a verdade. Muitas matérias-primas, Ana, as pessoas não entregaram ainda. Por exemplo, muitas lâmpadas de LED não entregaram ainda. A responsabilidade da iluminação pública era da Electro, hoje passou para o município, né? Aí entrou a licitação da empresa, uma ganhou, aí vai e saiu essa empresa, entrou outra, até teve uma época, há três, quatro meses atrás, podemos dizer, cinco meses atrás, estava uma escuridão, nós sabemos, mas não era por nossa conta, é por conta de empresas que pegam o serviço e abandonam, entendeu? Então tem isso aí, até você licitar, vai 35 dias, 45 dias, de 35 a 45 dias, fazer uma licitação, quando isso, a outra empresa que perde, empurguindo, aí tem que abrir outra licitação, então é complicado, é difícil, mas respondendo... A Ellen. A Ellen, da Vila Aro. Da Vila Aro, Ellen, deixa eu te falar, minha querida, na verdade, nós vamos chegar assim, no Vila Aro, ali nós sabemos a situação, cada ponto de Três Lagos, nós sabemos que tem que ser feito, vamos começar um serviço de drenagem, primeiramente, no Jardim Vila Aro, para depois a construção, ah, mas quando? Isso está no Vansar Cidades, né, que foi aprovado pela Câmara, então, logo, logo, estaremos chegando no Vila Aro, tanto no Vila Aro, como no Jardim Vila Verde, Mar Estela, Flamboyant, Jardim Rodrigues, né, porque ali fala, ali a Chaga Imperial, fala ali, naquela redondeza toda, a mulher fala assim, ah, mas na Chaga Imperial, pega toda aquela redondeza, então, é ali o Jardim Vila Verde, é o Jardim Samba Baia, ali é o Jardim Capelé, ali é o Flamboyant, o Mar Estela, né, ali é o Jardim Rodrigues, e ali é o Vila Aro, né, então, Ana, se a gente parar e dar uma analisada, vamos ser bem real, Três Lagoas está um canteiro de obra, não vão muito longe, aqui no, atrás do, 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 do bombeiro, olha, já está, já está, já está, já finalizou ali a pavimentação, todo com drenagem, não é verdade? Jardim Glória, 18 quadras, recurso próprio, mão de obra própria da Prefeitura, não é verdade? Daqui uns dias, Jardim Oiti é a caça, mas tem que fazer drenagem, lá na Jardim Mercante, não adianta a gente fazer só asfalto, não tem que fazer drenagem, é com, é com, com projetos, não é verdade? Olha o Jardim Carandá, todo pavimentado, onde mais, Ana, me ajuda aqui, é, é, Imperial, né, Santa Rita, olha como está o Santa Rita, ah, mas começou aqui, parou aqui, a gente tem que começar, tem que ter o começo, o meio, o fim. Pois é, é importante a gente ressaltar que o bairro Vilaro depende, né, necessita dessa macro drenagem, a gente tem falado bastante sobre isso, e somente após a macro drenagem, é que a Prefeitura poderá executar as obras de asfalto, né, então primeiro precisa ser feita essa macro drenagem, na região dos Violetas, e aí depois, então, dar início a essa pavimentação, a gente fica torcendo para que essas obras cheguem o quanto antes nessa região. Silvirada, a gente quer agradecer pela tua presença, viu, muito obrigada, bom trabalho para você, que você tenha sucesso aí na sua carreira no Legislativo, tá bom? Ana Cristina, eu que te agradeço o convite, tá, obrigado a todos vocês aqui da RCN, é, por estar abrindo as portas para nós mais uma vez, quero aqui, parabenizar o nosso prefeito, o Ângelo Guerreiro, né, o mérito a gente tem que dar para quem merece mérito, e o Guerreiro tem trabalhado constantemente, muitos falavam assim, que nada, o prefeito vai ganhar a eleição, e não vai fazer nada, todos estão vendo aí, que ele está vindo, fazendo, e vai fazer muito mais, porque eu conheço ele ali, eu estou com meus, desde os meus doze, desde os meus doze anos de idade com ele, eu sei a forma dele trabalhar, eu sei como que ele conduz, então quero parabenizar o prefeito aqui, o vice-prefeito Paulo Solomão, quero parabenizar a Cama de Vereadores, todos os meus colegas vereadores, quero aqui, é, parabenizar todos os secretários da Prefeitura Municipal, todos os diretores, Osmar, enfim, quero comentar a todos vocês, quero deixar um beijo no coração de cada um, morador aqui de Três Lagoas, e acredite, confiem no nosso trabalho, que daqui a uns dias estamos chegando no nosso bairro, né, fazendo a pavimentação, não somente pela pavimentação, academia, ar livre, praça, enfim, parabéns a todos vocês, não fiquem com Deus, tenham um bom dia, e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.